Há muitas outras pessoas que irão dizer, mas senador Crivella, o Rio de Janeiro não é apenas o Morro do Alemão, nem o Brasil, nem o Estado do Rio é apenas a cidade do Rio, nem o Brasil é apenas o Estado do Rio. É verdade, nosso trabalho apenas começa, mas é simbólico, porque ali havia uma fortaleza, ali na verdade havia uma afronta, uma afronta dos bandidos ao poder da polícia. Era um desalento saber que aquela população já não é de hoje e são milhares de pessoas que moram ali, viviam sobre regras impostas, na distribuição do gás, na compra dos canais a cabo, na distribuição do sinal da internet e até no transporte dos motoboys e dos carros que ali trafegavam. pagavam também o comércio, um pedágio para uma proteção, como no tempo dos gangsters em Nova Iorque, um período que nós queremos ver esquecido, ultrapassado nos processos da nossa evolução econômica, social, política, cultural no Rio de Janeiro e espiritual também do Rio de Janeiro. Sr. Presidente, dito isso, as pessoas então dizem, mas Sr. Crivella, não é só aquilo ali. É verdade, embora aquilo tenha um simbolismo especial, não é só aquilo ali. Há diversos fatores. Eu citei um, a nossa desigualdade, que causa uma violência anômica. Alguns dias atrás eu estive em Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres daquele lindo continente, onde tive a honra de morar durante 10 anos, que é o continente africano. 70%, quase isso, do PIB de Moçambique são doações de países amigos. Presidente, imagina uma nação cuja 60%, 70% do seu PIB são doações de países amigos. 90% da força de trabalho é empregada no governo. Ora, é um país com imensas dificuldades. Mas sabe quantas pessoas estão, o senador Mozarito, na cadeia hoje em Moçambique? Um país com 70% do PIB são doações de nações amigas e 90% dos funcionários, daqueles que têm emprego, carteira, trabalham para o governo? Apenas 15 mil pessoas. E a pena média, a pena média é de 3 anos. Mas como num país onde há tanta pobreza, não há crime? É, pois é. Vê-se com isso de que...